Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volante, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volante, gosta de fazer orgia Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa pra você, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa, com gente que ninguém tacou